E aí, galera, quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora. Pena que o mundo fica da hora de vez em quando, né, que o Vasco não ganha sempre. Mais uma vez, feliz dia das mães mães, mães mães, quase que sai mães mães aqui, ó. Feliz dia das mamães, tá? Especial a minha, dona Sandra, e claro, a minha avózinha, que é minha mãe duas vezes, dona Maria Lucimar, que tá lá no nosso Nordeste, hoje morando na Paraíba. Minha avó me fez chorar neste domingo, né, eu gosto muito da voz da minha avó, minha avó é pastora, e tem uma voz linda, minha avó canta muito bem. E aí, um tempinho atrás, eu tinha pedido ela por áudio, falei, vó, manda um áudio pra mim cantando, pra mim, quando eu tiver com saudade da senhora, ouvir a senhora cantando. E aí tava eu, minha mãe e meus irmãos, a gente foi na praia, minha mãe hoje mora na região dos lagos, e a gente fez ali uma confraternização, comemorando o dia das mães, e a gente fez uma chamada de vídeo com a minha avó. E aí a minha avó cantou, e eu já desandei a chorar, sobei manteiga derretida. Então, uma pena, eu vejo minha avó há cinco anos, desde que ela deixou o Rio de Janeiro, mas, beijão pra cada uma mãe aí, sei que tem muita gente que, muitas mães que acompanham aqui o meu trabalho, e todos vocês aí, marmanjos que me acompanham, também tem suas mães, vou deixar pra vocês aí um mandamento e uma ordenação bíblica, tá? Honrai pai e mãe, pra que seus dias se prolonguem na terra, tá bom? Tô até, tô com a carinha um pouquinho mais corada, branquelo como sempre, hoje peguei um pouquinho de sol, tô com semblante, até um pouquinho melhor. Só um breve comentário, né, como eu expliquei, a minha mãe hoje, infelizmente, também mora longe de mim, mora três, quatro horas na minha casa, eu fui visitar minha mãe, e vim na parte da tarde pra casa. Acabei pegando o engarrafamento no retorno, e cheguei em casa já no segundo tempo, bem próximo ao final. Então, eu reassisti, melhor, eu assisti a partida, né, porque eu vim assistindo pelo celular, muito pequenininho, você tá dirigindo ali, vendo, então você não consegue prestar atenção direito, por isso, o pós-jogo foi ao ar muito mais tarde, tá bom? Então, feito esse preâmbulo, vamos aí começar a fazer a nossa análise, lembrar também rapidinho vocês aí, que são bons de palpite, corre na Betano, tá? Campeonato Brasileiro tem patrocínio aí da Betano, é o Brasileirão Betano, e se você usar a palavra promocional que tá aqui embaixo, futebolaco, além de você ajudar demais o meu trabalho, você ganha até 500 reais de bons e 20 reais pra tá fazendo uma aposta grátis. As transferências da Betano são feitas através de Pix, então você tem as melhores áreas do mercado na patrocinadora oficial do Brasileirão. Eu peço a sua colaboração, você que gosta do Dieguinho, quer me apoiar, quer me ajudar, quer ver esse canal continuando de pé, esse parceiro é muito importante pra gente, então se cadastra aí na Betano e usa a palavra promocional futebolaco pra você que tá se divertindo, beleza? Betano, parceiro do canal Futebolaço. Dito isso, olha, o bom de assistir o jogo com calma, já sabendo o resultado, você pode tirar aquela adrenalina, aquela emoção da hora ali, de analisar as coisas de uma forma um pouco mais fria. Eu peço que vocês separem um pouquinho do coração da felicidade da vitória pra prestar atenção em alguns assuntos importantes que eu vou falar sobre aqui, vou fazer uma análise mais precisa sobre detalhes do jogo, então não se apeguem tanto ao placar, tá? O Vasco venceu, se você considerar o todo da partida, venceu quem jogou melhor, o Vasco criou mais oportunidades que o Vitória, mas o Vasco, por pouco, não saiu de São Januário aí com apenas um pontinho, brigou, deu sopa pro azar no finalzinho ali, graças a Deus, o segundo gol do Vitória não aconteceu, se o Vasco também poderia ter feito o terceiro e ter matado o jogo antes. O primeiro tempo das duas equipes não foi bom, o Vasco tinha até mais a bola, e aí é só você olhar o time que foi colocado em campo, era natural o desenho do primeiro tempo. Você tinha um meio-campo com o Esfosa, que é um excelente passador, joga muito pra frente, tem bom passe curto, tem boa bola longa, o Galdames é um jogador que trata bem a bola, assim também como o Pae, que hoje veio fazer esse volante aqui pela esquerda. O Rossi é um jogador que já perdeu muita força, uma das maiores virtudes hoje do Rossi é o cruzamento, inclusive um jogador que bate muito bem em escanteio, e o David fazendo aquela correria, aquela parede dele pela esquerda. Com essa formação em campo, duas coisas você vai ter certeza. Quando o time tiver a bola no pé, são jogadores que trabalham um pouquinho melhor a bola, e tem qualidade, mas quando o Vasco não tiver a bola, ele vai sofrer demais. E o primeiro tempo foi isso. O Vasco, os 15 primeiros minutos, se é normal quem joga em casa, o Vitória ficou um pouquinho mais de um bloco baixo, e o Vasco rodava a bola ali, mas sem conseguir levar muito perigo ao gol do Vitória, tanto é que o Vasco tem uma finalização com 9 minutos, e teve um pênalti a favor do Vasco, não marcado, eu vou falar disso, depois o Vasco vai chutar com 29. E aí, o Vitória começa a gostar do jogo, e o Vitória machucava o Vasco com muita facilidade, em que sentido? O Vasco, quando perde a bola, ele tem uma dificuldade muito grande para recompor, o Rossi desce lento, o Paeiro não marca ninguém, o Galdamos também lento para correr para trás, e o Esforza idem. E aí o Vasco, às vezes, adiantava as linhas, muitos jogadores chegavam ali da intermediária para o ataque do Vitória, e aí o que acontecia? Quando acontecia um erro de passe ou uma roubalha de bola do time do Vitória, o Vitória, com dois, três toques, vinha estourar dentro do gol do Vasco. Qual foi o motivo do Vasco não ter sofrido mais? A deficiência técnica do time do Vitória. Porque era muito fácil o Vitória achar a área do Vasco ou achar a intermediária, com dois, três toques. Por quê? O time tinha dificuldade de correr para trás, e são jogadores com muita dificuldade de marcar. Eu vou falar aqui dos nove minutos, o Vasco vem uma jogada que o Vasco, o João Vitor vai sair jogando, erra um passe, aí o Vitória vai fazer um dois, o jogador erra um passe, a bola cai no pé do Maicon, o Maicon acha o Galdamos, o Galdamos vira uma bola aqui no David. O David tenta o passe, a zaga corta, volta, ele corta e abre essa bola para o Galdamos. O Galdamos cruza, o Galdamos acha o Rossi, o Rossi cruza, a zaga corta, o Paella chapa no cantinho, o goleiro faz uma bela defesa. E aí tem um pênalti, claro, para o Vasco. A bola sobe, o zagueiro Reinaldo, da equipe do Vitória, perde o tempo de bola, o Galdamos vai chegando, e aí ele vai e chuta a barriga do Galdamos. O pênalti é até bobo, cara, é até fácil de marcar. Não vou nem entrar no mérito do Klaus, tem muitas coisas acontecendo, às vezes de fato ele não viu, mas poxa, era o lance de Varca. Era muito tranquilo ter marcado aquele pênalti ali, não tinha polêmica nenhuma. O cara chegou atrasado, chutou o meio da barriga dele. Enfim, essas coisas incomodam, e a gente acha muito esquisito, a arbitragem, o VAR não chamou. E eu estou fazendo questão de falar desse lance, porque o Vasco ganhou. Porque a gente tem uma mania feia, só a falar de arbitragem quando perde. Hoje o Vasco ganhou, e eu estou sim falando aqui, desse erro bizonho do VAR. Outro aspecto que me incomodou, e aí a gente vê como é que é a falta de critério, primeira situação, acho que houve um excesso de rigor na expulsão do Camotanga. até tem o braço adicional, o empurrão no praxete, mas a gente vê vários lances desses ao redor das partidas, e não tem expulsão. Se fosse por, vamos colocar, por intensidade, a abraçada que o João Vitor tomou no nariz, inclusive teve que jogar, com um chumaço de algodão aqui no nariz, quase que um tempo inteiro, foi com muita mais intensidade, pegou em cheio o rosto dele, e o jogador tomou o amarelo. No lance do Camotanga, ele realmente joga o braço, mas eu vi com muito menos intensidade. E aí tem o lance que o Galdames toma o cartão amarelo de forma correta, mas por que o seu Wilton Pereira Sampaio não deu para o Paulo Henrique Ganso no jogo contra o Fluminense? Ele já tinha dado um pontapé no Matheus Carvalho, no chão, que já era para ele ter tomado o vermelho, ele não toma, toma o amarelo. Aí tem uma bola esticada, um jogador do Vasco faz a casquinha, não lembro quem, o árbitro marca a falta, e ele vai dar uma bicuda para a lateral. A mesma coisa imbecil que o Galdames fez hoje, tomou um chapéu, fez a falta, e bicou a bola para a lateral, e tomou o amarelo. O que irrita é a falta de critério. Você vai ver pênaltis, como esse, dos chutes que o Galdames tomando a barriga esse ano marcado, você vai ver lances de empurrões, como esse do Camutanga, e o jogador não vai ser expulso, vai ter jogador abrindo o braço, como o João Vítor tomou, e esse jogador vai ser expulso, e tem jogador que vai dar pontapé na bola com a falta marcada, e alguns lances, alguns árbitros vão dar amarelo, e outros não. É uma bagunça, e aí eu não estou falando da arbitragem de hoje, eu estou falando da arbitragem da CBF, e do Campeonato Brasileiro como um todo. Então, de novo, estou falando de arbitragem num dia que o Vasco venceu. Para deixar claro, vocês sabem qual é minha linha de escutorial, eu não fico só chorando aqui quando o Vasco é prejudicadão. Isso é caráter, porque é um dia que você ganhou, ou se você foi beneficiado em algum lance, e eu falo, aquele lance lá ajudou o Vasco. E aqui eu vou pegar dois lances do primeiro tempo, para exemplificar esse marca fofo, e essa dificuldade que esse time do Vasco tem com essas peças em campo. Esforza, Galdano, Espaê, tudo junto no meio de campo, e com pontas que têm dificuldade de recompor. É um abismo colossal entre a composição defensiva do que o Gabriel Peck fazia no ano passado, você comparar com o Rossi, você comparar com o Rayan, e até com o Adson. Fez um ótimo segundo tempo, mas na hora de correr para trás, na hora de ajudar aqui o lateral, ele tem muita dificuldade. não é a dele. E o Vasco é um time que tem muito essa dificuldade. Com a bola no pé, são jogadores que têm qualidade, mas sem a bola, o Vasco passa muito sanhaço. Com 20 minutos, tem um lateral a favor do Vitória, esse lateral vai resultar numa finalização da entrada da área do Roberto Andrade, graças a Deus, ele pegou meio de tornozelo e bateu mal. Tem um lateral batido pelo PK, tem um jogador que eu não me recordo quem faz a parede, o Esforza vai sair para dar o combate nele, o Esforza não consegue marcá-lo, o passe, ele entra aqui do lado, aí você vê, o Galdames tenta chegar para marcar, chega atrasado, o passe entra no meio, o Léo vai tentar chegar na cobertura, não consegue chegar, o jogador traz por dentro, finaliza, graças a Deus essa bola vai para fora. Tem uma jogada aos 37 minutos que o Janderson para de frente para o Esforza e ele dribla o Esforza como se estivesse dribrando um cone. Tem um cone parado, ele puxa a bola de uma perna para outra, dá o tapa, aí de novo, os três jogadores, o Galdames vai ter, o Léo no primeiro momento vai tentar abafar, o Janderson tira o Léo também com muita facilidade, aí o Galdames chega um pouco atrasado, o Janderson rola para trás, o Matheus chega chutando, a bola passa próxima até do travessão, aí o Vitória podia ter aberto um a zero. Se sai um a zero ali, meu parceiro, o primeiro tempo acaba zero a zero enquanto a torcida fazendo protesto com faixas lá de fora 777, teve várias, tu imagina se o primeiro tempo vira um a zero Vitória, e aqui poderia ter dado esse problema, tá bom? O Vitória só conseguiu depois um chute com 43 minutos com o Janderson todo torto de fora da área sem perigo. O Vasco criou pouco, foi um primeiro tempo muito abaixo do Vasco, apesar de ter mais a bola, teve essa jogada do Paia que isso estaria no pênalti, o Paia podia ter feito o gol, o goleiro fez uma bonita defesa, o David tem uma finalização numa jogada que o Esforza vem jogando pra frente, acha o Galdames, o Galdames abre no David, o David dá meio que uma pedalada pro fundo, chuta meio de tornozelo sem perigo. O Galdames quase faz um gol, ele dá um passe no Verrete, o Verrete domina, devolve, ele chega a bater um desvio, e é matando o goleiro, a bola passou rente, a trânsito, e com 48 minutos, sem muito perigo, tem um cruzamento que o Verrete cabeceia e o goleiro faz a defesa. Acaba o primeiro tempo nessa configuração, o Vasco era um time que tinha mais a bola conseguia finalizar um pouco mais que a equipe do Vitória, mesmo tendo mais a bola tinha dificuldade de criar uma grande chance assim pra concluir em gol, e quando o Vitória roubava essa bola e jogava em transição e com poucos toques, o Vitória conseguia chegar no terço final. Aí o jogador na hora de dar um passe pro companheiro finalizar errava o passe, aí tentava a vez no cruzamento o Maicon cortava no jogo a ele, ou o jogador que tinha oportunidade de finalizar finalizava mal. O Vitória tem um grande problema de qualidade técnica, aí não tem muito o que fazer e pra nossa sorte a gente não foi mais machucado por deficiência do Vitória. Vem o segundo tempo, o Rafael Paiva tira o Rossi, coloca o Adson, o Adson faz um segundo tempo muito bom e você vê que o Adson ele tem um probleminha de confiança. Ele estreia contra o Flamengo fazendo uma fumaça absurda, pegando a bola, driblando um, dois, finalizando, vivo no jogo, pedindo a bola, indo pra dentro e aí depois ele faz um bom jogo contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil, faz gol e depois ele vem apagando, 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 aí começa a ficar no banco, não entra, não entra de vez em quando e deu uma apagada. Hoje você vê que parece que ele entrou com a confiança lá em cima, não sei o que aconteceu, talvez troca de treinador, o Watson, o que ele criou de oportunidade pro Vasco e o que ele pegou a bola e foi pra dentro, teve até jogada que ele tentou o drible e perdeu, mas a gente precisa de jogar no quebrilhinha, não é o Neymar, ele não é o Messi que 90, 95% das vezes que ele vai pro drible ele vai passar, de vez em quando ele vai perder a bola, mas é um cara que te entrega ao diferente e hoje, em condições normais, o Watson não pode estar atrás, nem do Rossi e muito menos do Ryan, e o Ryan nem jogou hoje, mas eu volto a falar o que eu já falei sobre o Ryan, Ryan, você não está jogando mais no sub-20 nem no sub-17, é no profissional, além de ter uma qualidade enorme física e até mesmo de perfil de jogo, porque diferente do profissional, na base, o Vasco é protagonista, no estadual, tem quatro grandes clubes com uma qualidade técnica muito acima das equipes menores e quando o Vasco vai jogar Copa do Brasil e Brasileiro, o Vasco nos últimos anos tem tido um dos melhores times do futebol brasileiro na base e tem chegado sempre a fases agudas, então normalmente na base o Vasco é um time que propõe mais jogo, tem mais a bola e sofre menos quando o adversário tem a bola, o Vasco costuma ter muito mais a bola e o Ryan joga de ponta, mas um jogo que normalmente quase que o tempo inteiro o Vasco está com a bola e ele com a bola no pé, ele pega, ele tem passada larga, ele vai para cima, ele finaliza bem, mas é um cara que ele lembra o esforço mais aberto, é que ele corre meio trotando assim, volta devagar, parece que parece que ele tem a idade do Paia, não entendo, às vezes o Paia com 37 anos às vezes dá uma roubadinha ali na hora de marcar, mas o Ryan com 17 anos não pode ter essa falta de vontade de entrega, se não é dele, se ele não consegue mudar isso, então ele tem que mudar de posição, no profissional assim ele não vai jogar, ele vai ter que ser centroavante, que aí ele fica restringido ali, a área, quando o time perde a bola, ele só preenche espaço, desce um pouquinho e vai se garantir dentro da área, ele tem porte, ele é alto, tem passada larga, vai ser até um centroavante, apesar de grandalhão, mais móvel, interessante, mas de beirada, e o Vasco tem um problema muito grave na montagem desse elenco, na sua parte defensiva, você tem volantes com características de bom passe, de volume de jogo, mais volantes que marcam um fofo, o Esforza, é bonito ver o Esforza jogar, dificilmente ele erra a passe, e o Esforza joga para frente, ele não é aquele cara para o zagueiro pular, para o zagueiro pular, não, ele costuma jogar para frente, e ele até tem um excesso de confiança na qualidade dele, que hoje, por duas vezes, quase que ele bota o Vasco em maus lençóis, no primeiro tempo, ele vai abrir uma bola na direita, acaba dando a bola no pé do jogador do Vitória, e graças a Deus, eles não conseguiram acabar melhor a jogada, e teve uma bola que ele foi virar também na segunda etapa, ele calculou mal a força, a bola ficou um pouco mais curta, ele achou o jogador do Vitória na intermediária do Vasco, que também causou um pouquinho de perigo, para a sorte dele, ele não passou pelo mesmo que o Matheus Carvalho, no finalzinho, o Cocão quase que entrega, literalmente, a rapadura, ele erra um passe, até fácil, o Zé Hugo ligado, arrasta, toca para trás, o Jean Mota vem fuzilando, o Léo Jardim solta, é o que ele dava para fazer, ele já fez um milagre na finalização, e o Yuri Castilho faz o gol, o Vasco, deu esses desligamentos algumas vezes na partida, o Léo Ilin, o Léo foi salvo ali, pela expulsão do Camutanga, ele domina a bola de costa, muito fora da posição dele, ele estava em uma posição não de zagueiro, mas sim de volante, porque ele tinha saído para o ataque para jogar, e depois não voltou correndo, para fechar dele, ele veio voltando com mais calma, já que o Vasco vinha com a bola, a bola vem aqui no esforço, o esforço dá no marco, acha o Léo, e aí o Léo dá uma olhada antes da bola chegar, e vê um companheiro, e aí ele conta, o companheiro está ali, estava, mas ele não contou que o Zé Hugo estava ligado, ele de costas, ele só tenta virar, o Zé Hugo o atropela, o atropela, o antecipa, vai no fundo, toca para trás, o jogador do Vitória ali podia finalizar, mas vem a expulsão do Camutanga, então, hoje o Vasco deu alguns moles, assim, o Léo também teve no primeiro tempo, uma bola que ele vai dar para o meio, acaba errando, e naquelas jogadas que ele sobe, e vai construir lá no campo de ataque, gerou um contra-ataque para o Vitória, para a nossa sorte, acho que o Maicon matou a jogada do lado direito, e não aconteceu o pior, foi assim que o Vasco toma um dos gols, inclusive, contra o Criciú, o Mulher vai sair jogando lá na frente, perde a bola, e no contra-ataque, o Bolasier, vai para dentro do Hugo Moura, e acaba fazendo um golaço, tá? Então, essas coisas me chamaram a atenção, no segundo tempo, o Vasco acha dois gols muito rápidos, e o Dmitry Paier tira duas cartolas, né? Dois coelhos da cartola, bate um escanteio bem batido, o Maicon Raspo, uma informação até curiosa da transmissão do Premier, há seis anos, o Maicon não sabia que era marcar um golzinho, tinha feito um gol no Galatasaray, faz o gol dele, importante, com cinco minutos, bota a temperatura de São Januário um pouco mais amena, né? O clima estava bem tenso, o Vasco abre o placar, e com dez minutos, o Paier faz um belíssimo cruzamento, o Verrete mete, a la futebolha, Dá quase um shark ataque, e faz um golaço, bela visão de jogo do Paier, ótima leitura do Verrete, e ótima resolução dele também, vale só uma pequena observação, o gol é uma pintura, é um golaço, mas esse gol poderia não ter acontecido, se o goleiro do Vitória está mais ligado, ele sai, porque é uma bola viajada, quase que no gol, ele fica plantado dentro do gol, esperando o Verrete atacar a bola, para depois ele só tentar fazer a defesa, se ele sai, ele teria conseguido interceptar a bola, mas que bom que ele ficou plantado no gol, a gente não tem nada a ver com isso, a gente até agradece, e o Verrete fez um golaço, tá? E aí sobre o Paier, eu volto, na conversa que eu falei para vocês, que eu tive com o próprio Emiliano Dias, né? A gente se falou recentemente, eu questionei ele sobre a questão, do porquê que o Paier não joga centralizado, o Paier, a gente não gosta, até vi um parceiro mandar um abração para ele, por Léo do Meio de Incolina, ele fez uma história, não é possível, larguei de mão, todo treinador do Vasco, bota o Paier para jogar aberto na esquerda, ele não gosta, hoje ele teve a possibilidade, de jogar como um volante pela esquerda, fazendo a função que o Praxegues fazia, no ano passado, e o Matheus Carvalho, vinha fazendo nesse período da lesão, do próprio Paier, e você vê que, boa parte do jogo, ele até fica na posição que é para ele ficar, que o treinador orientou, esse volante ali pela esquerda, mas várias vezes, é que a coete dele, ao longo do jogo, o que ele faz? Ele abre, lá na esquerda, fica, o piton passa, fica aí no piton, aberto aqui, aí o que tem que acontecer? O David vem por dentro, para poder preencher, essa movimentação do Paier, ele gosta daquele cantinho, e infelizmente, ele não tem mais a mesma velocidade, e a explosão de quando mais jovem, para pegar essa bola na ponta, e ir rabiscando, hoje ele é mais um cara do, do, da cavaga, do cruzamento, do, do jogo curto, muitas das vezes, ele transfere, e acha o piton no fundo, e confia no cruzamento do mesmo, mas, é isso, não esperem, do Paier jogar aqui por dentro, porque ele não gosta, e, ele é um jogador que ele não é grandalhão, não tem muito, não é um cara fortão, então, de fato, quando o cara joga centralizado, normalmente ele fica de costa para o gol, de frente para os volantes, tem que receber essa bola, dominar, girar, para ir de fato, ele ficar de frente para o gol, o cara que quando joga nessa posição, aqui atrás do atacante, e no meio de duas pontas, é assim que ele joga, e hoje, no futebol moderno, a maioria dos clubes jogam, quando faz o 4-3-3, é o primeiro volante plantado, na frente da área, e dois volantes meia, quando o time perde a bola, eles são volantes, e quando o time tem a bola, eles viram meias, é como se fosse um meia pela esquerda, e um meia pela direita, mas, ao invés do Paier ficar aqui, numa faixa de, meia esquerda, e de vez em quando, vindo por dentro aqui, para ficar mais próximo do atacante, ele fica numa faixa aqui, entre o piton, e esse volante central, ele fica aqui para fora, aqui para fora, dificilmente ele vem daqui, para dentro, é um pouco da característica dele, isso não vai mudar, no segundo tempo, o jogo melhora, o Vasco faz dois gols rápidos, cria outras oportunidades, mais claras, de fazer o gol, e a equipe do Vitória, também, de novo, naquilo que eu falei, o Vasco, é um time que, quando tem a bola, ele até consegue jogar, se o adversário, não imprimir, intensidade, marcação forte, são jogadores, mais lentos, e com uma rotação, um pouco mais baixa, se você morde, o tempo inteiro, e bota dois, três jogadores, em cima do Galdames, em cima do Paier, em cima do Esforza, eles tem muita dificuldade, de jogar, porque são jogadores, mais lentos, tá bom, o jogo do Atlético Paranaense, acontecia muito isso, quando o Vasco, ameaçava sair jogando, tinha dois, três Atléticos Paranaense, fazendo o balanço, e apertando, e o Vasco, acabava o que? Achar um zagueiro, abre o outro lateral, não tem ninguém, rifa, quebra a bola, e aí, tenta brigar, pela segunda bola, normalmente, o Vasco, faz uma casquinha, com o Verrete, o time muito espaçado, aí a segunda bola, acabava caindo, no Atlético Paranaense, e vinha o Atlético Paranaense, para cima do Vasco, se o Rafael Paiva, repetir essa escalação, me causa muita preocupação, para o jogo do Flamengo, mesmo o Flamengo, estando muito mal, o Flamengo, vem de um período, de jogos ruins, até de derrotas, apesar de ter vencido, o Corinthians, nessa rodada, o Flamengo, vem de jogos, não muito bons, mas, é um prato cheio, essa forma, que o Vasco, vem jogando, e com os jogadores, nessa característica, para o Flamengo, envolver o time do Vasco, com essa troca, de passos, por dentro, e levar perigo, para a gente, tá bom, o Vasco, até criou, algumas chances, interessantes, no segundo tempo, depois dos dois gols, poderia ter ampliado, o Esforza, bateu uma belíssima, falta na trave, o goleiro, desviou, se ele não toca na bola, teria sido o gol, na volta, fica aquele bate e rebate, o Verrete na chuta, o goleiro, consegue se recuperar, o David, tem uma oportunidade, cara, numa bola, que é um lateral batido, o Vasco briga, rouba, o Esforza antecipa, e já dá no Watson, o Watson arrasta, acha o DVD, e aí o DVD, dá um totózinho, por cima do zagueiro, e o David, cara, eu tenho gostado muito, dos jogos dele, ele briga, ele vai para dentro, ele está com uma explosão, com uma velocidade absurda, literalmente, o trem está solto, bota o oito para correr, e está se garantindo, muito nessas arrancadas, mas o David, ele tem uma deficiência, qual é? Finalização, se o David, aprimora a finalização, e se ele fica um cara, mais frio, quando ele está cara, a cara com o goleiro, ele dava um salto a mais, na carreira dele, hoje, por exemplo, o gol que ele perde, se você prestar atenção, não é que ele chega morto, não é que ele chega todo torto, dava para ter feito algo melhor, dava para ter tentado a cavada, se ele vira o pé, e bate um pouco mais no alto, ele consegue tirar do goleiro, mas você vê que é dele, tem jogador que ele chega perto do gol, o gol fica grande, ele parece que fica em câmera lenta, ele consegue ler o goleiro, ler o zagueiro, olhar qual é a melhor posição para bater, tem cara que não, ele chega na frente do gol, ele fica nervoso, ele finaliza de qualquer jeito, e você vê que o David tem um pouco disso, quando ele domina a bola, ele faz certinho, ele dá o totó por cima do zagueiro, o cara ainda tenta puxar ele, ele se equilibra, e aí ele bate de qualquer jeito, ele vira o pé, e dá meio que uma cavada morta, a bola sobe um pouquinho, e a bola estoura no meio do peito do goleiro ali, e ele perde, depois com 37, o Praxedes bate um escanteio, o David cabeceia mal, e foi só isso que o Vasco criou, e o Vasco parece que queria trazer fortes emoções ao torcedor, 2x0, a galera já é atuando cânticos, pensando no clássico dos melhores no domingo, aquele clima meio de oba-oba, aí você vê o Praxedes rabisco, os dois dá uma caneta, o David vai tentar um chapéu, perde a bola, a gente toma um contra-ataque, a galera já meio que a galinha já está morta, vamos ganhar o jogo com tranquilidade, e ficou abusando dos lances ali de refino, e ia se complicando, o Vasco toma um gol bobo, um gol bobo, uma bola trabalhada, a bola volta na zaga, no goleiro, no Léo, o Léo acha o Matheus Carvalho, o Matheus Carvalho toca e alguém recebe, vai tentar abrir esse passe, acho que no Lucas Piton, acho que era isso, e aí ele dá o passe errado, e esse menino é muito bom jogador, gostei muito da partida dele, é até engraçado, porque ele parece que ele é jogador dos anos 90, ele joga a camisa por dentro do calção, ele é magrinho, tem as perninhas compridas, você consegue facilmente detectar, quando é ele que está com a bola, muito ligado, ele ia levando o perigo, o Vasco quase toma o gol do empate, ele antecipa o passe do Matheus Carvalho, arrasta, dá um toquinho por cima, o Giamotta fuzila, o Léo Jardim faz a defesa, e sobra para o Yuri Castilho, com 43 minutos, o Vasco já tinha dado uma oportunidade, para o Luiz Adriano, o cruzamento do Zeca, o Luiz Adriano cabeceia, o Léo Jardim faz a defesa, tem esse lance da expulsão do Camutanga, que se ele não é expulso, a gente poderia ter se complicado, e aos 55 minutos, o jogo acaba com o Léo Jardim, fazendo uma defesa, graças a Deus teve um giro do Senhor, que eu não lembro quem foi agora, que se atirou, e deu um carrinho, na finalização, do jogador do Vitória, a bola sobra para o Zeca, ele vem chutando do jeito que dá, e o Léo Jardim faz a defesa, no primeiro momento, eu cheguei no final, e aí não acompanhei todo o contexto, quando eu vi que o Claus, dá 6 minutos depois da mais 4, eu fiquei puto da vida, porra, ele quer prejudicar o Vasco, e não foi não, o lance do Camutanga, durou muito tempo, ficou se arrastando ali, jogadores reclamando, da forma como ele parou o jogo, o lance foi para o VAR, não foi a expulsão, direto ali, houve uma interferência de VAR, então de fato, merecia um acréscimo, tá bom, falei do Amarelo do Galdames, há dois assuntos, que me chamaram a atenção, São Januário, normalmente é lotado, todo jogo, 19, 20, 20 mil, 21 mil pessoas, depende para dar, 22 mil, 21 mil do setor visitante, é um espaço enorme, que normalmente fica vazio, raríssimos são os visitantes, que vem para São Januário, e lotam seu setor, então o São Januário, normalmente bate, 19, 20 mil pessoas, porque o visitante, normalmente fica vazio, tá, e aí, hoje, me chamou muito a atenção, apenas 11 mil pessoas, em São Januário, e dá para você fazer, duas leituras aqui, primeira leitura, torcedor está meio de saco cheio, com o Vasco, está preocupado, você vem, dá uma goleada aí, no último jogo, do seu Januário, por 4 a 0, foi lá na arena, da Baixada, perdeu de 1 a 0, num placar mentiroso, o Vasco ali, era para ter tomado, uns 4, 3, só bola na troia, foram 4, é bem verdade, que podia até ter empatado o jogo, no segundo tempo, teve oportunidade para isso, mas enfim, é, a gente vem aí, de duas semanas, 14 dias já, sem um treinador, estoura toda essa situação, na 777, e quem minimamente, acompanha o Vasco, sabe, que se o Vasco, tivesse perdido, para o Vitória hoje, era pulo de 10, eu não tenho a mínima dúvida, de que nós teríamos, pancadaria na arquibancada, coisas arremessadas, no gramado, e um pandemônio, então, muita gente, com medo, e era um jogo de risco, não dá para você confiar, que o Vasco, com a bola que vem jogando, que ele ia vencer o Vitória, muita gente não quis correr esse risco, é importante lembrar também, que é um dia das mães, então teve uma galera, pô mano, já não estou nem fazendo muita questão, porque o Vasco já não está merecendo, dia das mães, quer saber mano, vou ver minha coroa, vou dar um rolê, vejo o jogo de casa, ou quem tem mãe que mora longe, que é o meu caso, a galera vai, fica por lá mesmo, enfim, então, muita gente, por esses três fatores, os últimos resultados, tanto de campo, como fora de campo, o temor e o receio, de o Vasco não vencer, e o São Januário virar um palco de guerra, e claro, também, o fator dia das mães, muita gente, já chateada com esses dois primeiros itens, decidiu focar na família, tá bom? Então, está feito o registro, me preocupa muito, tá? O Vasco tem jogadores de qualidade, mas é um elenco mal montado, é um elenco desequilibrado, e o novo treinador do Vasco, que deve ser anunciado nessa semana, ele tem uma missão clara, nas mãos desse time, fazer do Vasco, um time mais equilibrado, e um time que saiba jogar, sem a bola, com a bola, você tem jogadores, que podem agregar, o Adson ganhando confiança, ajuda demais, tomara que essa questão, do joelho, barra tornozelo dele, não sei muito bem, qual foi, o problema ali, ter sido só um susto, não ter tido nenhuma lesão, só uma entorce simples mesmo, mas, defensivamente, me preocupa demais, quando o Vasco perde a bola, ele tem dificuldade de correr para trás, e até quando está postado, e o adversário vem tocando a bola, o Vasco sempre chega atrasado, faz falta, e os jogadores conseguem conectar esses passes simples, nós temos pontas que dificilmente marcam, o Payet, por exemplo, que gosta mais de jogar pela esquerda, tem um jogador que hoje está muito bem, se consolidou na ausência dele, que é o David, enfim, então me preocupa, é missão e tarefa, e isso, para mim, só vai ser corrigido, ou pode ser corrigido, com contratações, você olha para os jogadores que o Vasco tem de meio campo, e de beirada, é difícil você ver jogadores ali completos, o cara que joga e marca, joga e marca, joga e marca, o Esforza, para mim, como primeiro volante, ele mais joga do que marca, se ele talvez é o 5 do Fernando Diniz, ele é voar, o time tem muito a bola, apropria o jogo o tempo todo, ele joga limpo, ele vira a bola, ele acha passe curto, joga para frente, se esse menino ganhar força, e melhorar a marcação dele, ganhar a explosão, para ele conseguir acompanhar um pouco mais os jogadores, quando os jogadores vão dar o tapa nele, e ele melhorar o senso de marcação dele, ele vira um senhor volante, um senhor volante, porque com a bola no pé, ele tem muita qualidade, mas ele é o primeiro volante, ele é o cara responsável para proteger a defesa, ele é o cara para ser o cão de guarda, estabilizar o sistema defensivo, e nessa parte ele deixa muito a desejar, a galera se apega muito a bola no pé, o cara jogando, a falta, os lançamentos, mas a primeira função dele, antes de qualquer coisa, é desarmar, e nisso ele me preocupa demais, tá bom? Aí tu tem um cara que marca mais, como o Zé Gabriel, a galera odeia, aí já com a bola no pé, a galera já não gosta, então tem muito isso, um cara que marca, e é ruim com a bola no pé, tem um cara que joga bem, e não marca direito, é o Galdames, tu vai falar que o Galdames é ruim, que ele é mau jogador, o Galdames tem um lançamento muito bom, tem boa finalização, tem passe curto, o problema dele é quando perde a bola, toma muito cartão, chega muito atrasado, quando não, nem acha o cara, entendeu? Hoje mesmo, ele tomou chapéu, tomou caneta, os jogadores já sabem que é mais fácil driblá-lo, tem um pouquinho de espaço, é só dar tapa nele, ele não vai chegar, qualquer jogador com um pouco mais de explosão, ele vê o Galdames, e o próprio esforço, ele vai na velocidade, não precisa nem pensar muito, se eu achar um espaço, eu vou embora, porque eles tem dificuldade de marcar, e são lentos, tá bom? Então é isso, assim eu encerro o nosso pós-jogo, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição, valeu? Mais uma vez, feliz dia das mães, um beijão, tamo junto! e amanhã eu volto com o nosso pós-jogo,